Este é um vídeo do quinto ano do Ensino Fundamental, do volume 3 do conteúdo de arte. Olá, tudo bem? Sou eu de novo, seu professor de artes, o Heitor. Na aula passada, a gente falou sobre a dança. Eu convidei você a dançar a sua música preferida. De maneira não coreografada e seguindo o que o som quer te deixar fazer. Também falamos sobre trilhas sonoras e a técnica do leitmotiv. Nesse balé, Tchekov excluiu uma técnica inventada por Richard Wagner, um compositor alemão, que é o leitmotiv. O que é isso? Nada mais do que você atribuir uma melodia a um personagem, a uma cena ou uma situação. E toda vez que aquele personagem ou aquele grupo de personagens aparece, você toca essa melodia e faz você lembrar deles. Essa técnica é usada até hoje nas trilhas sonoras dos filmes. Provavelmente você consegue enxergar o Darth Vader se eu tocar um pedaço na Marcha Imperial. Ou seus olhos podem encher de lágrimas, lembrando da morte do Tony Stark quando eu toco o tema dos Vingadores. O tema dos cisneis talvez seja a música mais conhecida do Tchaikovsky. Hoje a gente vai mudar um pouquinho de tema, mas vamos falar sobre ilustração. Você sabe o que quer dizer o verbo ilustrar? Ilustrar, verbo transitivo direto e pronominal, tornar ilustre, glorioso ou adquirir lustre, glória, celebridade, glorificar-se. Transitivo direto e pronominal, transmitir ou adquirir conhecimentos, instruir-se. Bem, acho que não é bem esse significado que eu estava querendo dizer. Eu quis usar ilustrar no sentido de demonstrar ou representar alguma coisa. Uma ilustração é representar uma ideia através de linguagem visual. Você pode usar diferentes tipos de técnicas e materiais para obter o seu intento de ilustrar uma situação. Observe essas ilustrações. Preste atenção nos monstros e nas cenas de suspense nos desenhos. No primeiro desenho, há um pescador que está pescando. E ele acha que na frente dele tem uma ilha. Mas na verdade são as costas de um monstro gigantesco. Na ilustração abaixo, tem três monstros. Um com focinho de porco e chifres de boi. O outro com chifre de unicórnio. Uma figura até engraçadinha. O outro tem também chifres de boi. E uma cara meio estranha, não é? A menina está lendo. E provavelmente está lendo sobre esses monstros. Por isso eles apareceram. Na última ilustração, uma sombra persegue o garoto. Já pensou se esse garoto fosse você? Se você estivesse à noite e visse uma sombra de algo tentando te abocanhar. Já pensou no desespero, no medo? Tomara que você tenha que imaginar que nunca tenha passado por isso de verdade. Essas imagens contam histórias. Em quais delas parece que algo ruim está para acontecer? Eu voto na número 3. E vocês? Se você gosta de mangá ou de histórias em quadrinhos norte-americanos, você provavelmente conhece ilustradores famosos. Pois, história em quadrinhos nada mais é do que contar uma história através de ilustração. Veja como o Naruto aparece nessa ilustração. Ele demonstra raiva no seu olhar. Veja como a cabeça dele está baixa. Ele olha com os olhos de cima para baixo. Esse é um recurso muito usado, uma posição para demonstrar uma pessoa com ódio ou com loucura. Ele também está saindo de um monte de fumaça. Que quem assistiu o desenho ou lê o mangá, sabe o que significa que ele acabou de se transformar na Kyube. Nessa capa do Homem-Aranha de Miles Morales, também está sendo contada uma história. Eu não li essa edição, mas eu tenho certeza que Morales vai ter que enfrentar alguns monstros do seu passado. Veja como ele está sendo perseguido por uma figura meio monstruosa dele mesmo. Esse é um tipo de representação clássico de alguém que está enfrentando conflitos internos. Conflitos consigo mesmo. Dentro das ilustrações, principalmente de quadrinhos, existe um gênero que é muito difundido. Que é o das caricaturas e charges. As caricaturas e charges são meios satíricos de representar uma situação ou fazer uma crítica a algo ou alguém. É um dos tipos de ilustração mais comum, principalmente em jornais. Ela serve para despertar através do humor o nosso olhar para aquela situação que o ilustrador quer nos demonstrar. Ou apenas representar uma pessoa de maneira nem tão fidedigna e engraçada, ressaltando os defeitos dela. Por exemplo, se você quiser fazer uma caricatura de mim, você tem que fazer esse nariz grandão que eu tenho. Você sabe a diferença entre caricatura, charge e cartoon? A caricatura é uma ilustração cômica do retrato de alguém. As características físicas da pessoa são enfatizadas e distorcidas, mantendo alguns traços que a identificam. É um tipo de ilustração bem humorada, muito usado em jornais e revistas para representar artistas e políticos. Essa caricatura que aparece primeiro é do escritor, Ariano Suassuna. A charge exagera características físicas, ou o caráter de alguém, com o objetivo de criticar um acontecimento do momento, de maneira satírica. Ela relata com o humor um acontecimento específico, como um registro histórico. O que você está fazendo aí? Estou ostentando, mulher. Essa charge critica o preço do gás, que está tão caro que a pessoa tira foto com o gás para mostrar que está bem de vida. O cartoon também apresenta caráter crítico de humor. Ele retrata situações comuns do dia a dia, e não remete a um acontecimento, nem a uma pessoa específica. O que você quer ser quando crescer? Quero ser um adulto feliz. Por que você não escolhe algo mais realista, como piloto de Fórmula 1 ou astronauta? Esse cartoon está criticando o fato de ser difícil você ser feliz na idade adulta. Calma, não se desespere. Tem seus momentos. É difícil ser adulto, mas... Também é bem divertido de vez em quando. Toda história precisa de personagens. Só através dos personagens que a gente se vê representado dentro daquela história. Se você não tem um personagem fidedigno, a sua história está fadada a ser ruim. A história é tão boa quanto a qualidade dos seus personagens. Pode ver aí na sua cabeça. Todas as histórias que você mais gosta, e às vezes até os jogos, dependem de bons personagens. A gente vai falar um pouquinho de personagens que nos assustam. Por que será que a gente gosta tanto dessas coisas que nos assustam? Os personagens assustadores estão lá para a gente pensar nos nossos medos e principalmente nos nossos defeitos. A maioria dos personagens assustadores são feitos a partir de defeitos dos seres humanos. Como violência, esquinharia, inveja e tantas outras coisas ruins. Vou mostrar alguns exemplos de personagens assustadores. Embora alguns não sejam assustadores, sejam só diferentes. Você sabe o que é uma textura numa ilustração? Uma textura é a maneira como você passa a sensação tátil através dos olhos. Professor, você quer que eu enfie o meu dedo no olho para sentir o tato pela visão? Não! É a maneira como você representa, ou como as superfícies são representadas, numa obra visual. Você tem desde obras que são feitas para passar a mão, até técnicas de como passar essa sensação para você apenas olhando. Você consegue imaginar qual é a textura da minha parede aqui? Sem tocar é difícil. Mas e se eu disser para você que isso aqui é um TNT? Aquele tecido de festa? Na sua memória, você já vai conseguir lembrar como é a sensação de passar a mão nesse tipo de tecido. O meu violão. Ele é feito de madeira. E pintado. Você consegue imaginar a sensação? Ou como é encostar nas cordas? A maneira como sentimos essas superfícies. Textura é a qualidade de certos materiais e superfícies que pode ser percebida pelo tato e pela visão. No desenho, um dos recursos para representar as texturas é o uso de traços chamados rachuras. Rachuras também criam a ilusão de volume. Observe esse gatinho fofinho. Você não consegue sentir o pelo dele através das rachuras? Uma rachura é combinação de linhas paralelas ou cruzadas que produzem efeito de textura, sombra e volume. Podem ter espaçamentos e espessuras diferentes. Vamos para a nossa atividade? Use sua imaginação e criatividade para criar uma caricatura. Procure em revistas uma foto de uma pessoa. Ou pode ser alguém da sua família mesmo. Só não mostre para a pessoa, que senão você vai ficar de castigo. Em seguida, tente reproduzir a imagem, mas de maneira satírica, exagerando aquelas características físicas que você acha interessante. Eu espero que vocês tenham gostado. E vejo vocês na próxima. Tchau!